Falamos em um vídeo recente sobre a tecnologia de laser LiDAR. Nesse vídeo, iremos analisar de forma rápida os principais recursos sobre a câmera da DJI voltada para esse segmento, a câmera Zenmuse L1. Primeiramente, a câmera L1 LiDAR possui um sensor de MU. Este sensor é capaz de calcular a velocidade, posição e ângulo da aeronave. A L1 possui um sensor de distância e um receptor GNSS integrado, gerando até 10 centímetros de precisão de posicionamento, além de possuir um sensor RGB de 20 megapixels para fotogrametria convencional. Possui a capacidade de gerar 480 mil pontos por segundo em operações com dois ou três retornos de laser, sendo possível gerar dados de elevação, como o DEM ou o MDS ou o MDT, em campos de floresta densa, além de diferenciar diferentes tipos de objetos, como cabos em uma linha de energia. É possível utilizar a câmera em uma ampla variedade de condições climáticas, pois ela possui certificado de proteção IP44. Além disso, possui a capacidade de trabalhar em condições de pouca luz. Utilizando a L1 com matrice 300 e o software de pós-processamento DJI Terra, ele se torna uma solução totalmente integrada e completa para aquisição de dados 3D precisos em tempo real, sendo possível cobrir aí uma área de 200 hectares em um único voo. Para completar o pacote, é possível visualizar a nuvem de pontos diretamente no rádio controle durante o voo, confirmando que você está capturando os dados corretos sem ter que pousar ou esperar pelo pós-processamento, otimizando o serviço. Agora que você conhece um pouco melhor a câmera L1 da DJI voltada para o mapeamento com LIDAR, comenta aí como que ela pode te ajudar. Deixa seu like aí nesse vídeo e até uma próxima!